Agora é lei. O Plano Nacional de Educação prevê a universalização do ensino. Até 2016, toda a população entre 15 e 17 anos deverá estar na escola. A meta para 2024 é que 85% destes jovens estejam matriculados no ensino médio. Já para o ensino superior, a meta é aumentar para 50% das vagas nas universidades a quantidade de alunos matriculados com idade entre 18 e 24 anos. 33% da população nesta faixa etária deve estar cursando instituições de ensino superior até 2024. O PNE garante ainda a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas em universidades públicas.